Podcast 45 Minutos Cássio Zirpoli discorda da visão difundida no eixo de que Voivoda recusou São Paulo por comodismo. Nosso comentarista acredita que a permanência do argentino no Fortaleza se deu pelas boas condições de trabalho e estabilidade oferecidas pelo Lion. E ainda acrescenta que tratar essa escolha como comodismo parece mais dor de cotovelo. É gente, é isso mesmo. É dor de cotovelo sim senhor da galera lá de São Paulo. A mesma coisa a gente pode falar do Abel. O Abel andou recebendo propostas milionárias para sair do Palmeiras e ele continuou no Palmeiras. Será que foi comodismo ou é porque o Palmeiras realmente oferece condições maravilhosas para o Abel? Se não me engano o Cássio até vai falar nisso no corte que eu vou trazer aqui. Eu vou trazer um cortezinho dessas falas aí do Cássio e cara concordo perfeitamente com o que Cássio Zirpoli falou. É dor de cotovelo sim. Vamos falar mais sobre isso neste vídeo. E aí pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam passando um grande dia. E virou agora moda, né? Virou moda. Voivoda recusa convite de time do Sudeste é comodismo. Ou então eles falam que Voivoda não é treinador que aguenta pressão. Tá no Fortaleza, mas se for treinar um Corinthians, um São Paulo, um Palmeiras, não vai aguentar pressão. É o que a galera diz, né? Depois, agora Everton Ribeiro, contratado pelo Bahia, já é um jogador e filho de carreira. Numa fase decadente da carreira. Só porque saiu do Flamengo. Porque estava no Flamengo até dezembro. Até dezembro ninguém falava nada disso de Everton Ribeiro. Everton Ribeiro estava aí e era um jogador que podia ter tido um declínio na carreira neste último ano. Talvez não fez uma temporada tão boa. Mas ninguém falava nada do Everton Ribeiro. Assim como não estão falando do Arrascaeta, assim como falam do Gabigol, nem nada. Eu queria ver se o Gabigol fosse contratado pelo Bahia. Porque o Bahia está precisando de um novo, né? Já pensou se o Bahia anuncia a Gabigol? O que é que vão falar? Será que vão dizer que Gabigol também está em fim de carreira? Será que Gabigol também está em declínio na carreira? Porque é o que a galera andou dizendo, né? É o que a galera andou dizendo. Se você fizer uma temporada ruim e sair, escolher sair de tal clube para ir para um clube que essa turma acha que é menor, pronto. É o fim do mundo. Agora, até dezembro passado, ninguém falava nada do Everton Ribeiro. Bastou assinar com o Bahia num contrato milionário de duas temporadas por mais uma de opção. Então, tendo ainda a possibilidade de talvez se tornar aí um tipo de embaixador do Grupo City no Brasil, quando ele realmente resolver pendurar a chuteira, aí não. Ninguém avalia isso, não. Só avalia porque saiu do poderoso Flamengo, foi para o Bahia e aí está com uma carreira em declínio. Como falou aí o jornalista Mauro César ao UOL, né? Enfim, é complicado. Bom, vamos dar uma olhada aí nesse corte aí do Cássio Zirpoli, do 45 Minutos. Concordo com tudo o que foi dito pelo Cássio, absolutamente tudo. Que o plano A, e é importante dizer isso, o plano A, porque se o plano A não é alcançado, todo mundo vira plano B. Isso eu acho que é o grupo que fala que é plano A, é o que pode em algum momento virar um problema. Porque é o plano A, você precisa ser alcançado, porque tornar o outro... Ele até pode ser na cabeça de todo mundo, mas aquele tipo de coisa que dizer não é o ideal. Porque é na hora que... Prioridade. Prioridade. Quando você fala que é uma... Prioridade, é só uma prioridade, o resto não é. Mas o plano A, e não estou dizendo nada, estou inventando a roda não, porque assim, nunca falou, só que eu achei assim. Porque foi, tipo, o plano A do São Paulo é Voivoda. Você todo mundo sabe, Voivoda é Voivoda, cara. O plano A do São Paulo é Voivoda. E no fim do mesmo dia, o plano A já não existe mais. Já é negado. Mas eu não vou nem entrar na parte do plano B. Quem vier agora, se for o treinador mesmo, vai ser o plano B. A questão é que aí já passa a ser um debate. E aí, por torcedores, mas isso é tudo normal. Mas a gente, querendo ou não, a gente tem a característica de debater coisas que as torcidas contam também. A gente não é... Porque muitas vezes, durante muito tempo, o debate foi retroalimentado pelo próprio debate da imprensa. Não, a gente não debateu o que os torcedores estão debatendo. Não precisa debater o que a mesa redonda debateu, o que o outro programa debateu. Ou seja, como se fosse uma casta. Não, pô. O que é que o público está debatendo? Muita gente está debatendo isso, debate aquilo. E nesse ponto específico, era o fato de que o não do treinador do Fortaleza representava uma possível... Possível é o que eu estou dizendo? Não teve a palavra possível. Uma possível falta de ambição do treinador ir para o São Paulo. O próximo, a diferença seria grande? Seria enorme. E gostando do torcedor do Fortaleza, mas o cara... Porque nesse momento já é um São Paulo diferente do que o São Paulo há dois anos. É um São Paulo atual campeão nacional, um dos campeões nacionais. E está na Libertadores. E é um time que tem Calieri, que tem Lucas, que tem Rami Rodrigues. Sim, é um eleenco... Tem outros dois, se eu me engano na cabeça aqui. Que tem, mesmo todos os seus problemas, mas são problemas dentro de uma escala muito diferente. O que tem de problema, tem dinheiro também para resolver. É um clube que a Cinco Fortaleza joga no Castelão, também joga no estado gigantesco. A média de público foi a segunda maior do Brasil do ano passado. Só abaixo do Flamengo, que joga no Maracanã. E que está na fase de grupo da Libertadores. Ou seja, tem a Libertadores já confirmada, de fato, ali, a fase principal dela. É óbvio que era um projeto bom. Mas a segurança que Voivoda teve no Fortaleza, ele virou um turno como lanterna e não foi demitido. Porque se entendeu lá... Uma parte da torcida naquele momento quis, a parte da empresa cobrou. Tudo dentro do jogo. Mas a direção que o Marcelo Paes manteve. Porque ele tinha a leitura de que estava pesando a participação na Libertadores do Fortaleza naquele momento. Uma questão física. E na hora que acabou, virou só o brasileiro. O time conseguiu se recuperar. E acabou indo para a Libertadores de novo. E outros momentos ele já teve... Ano passado teve algumas sequências ruins. Passou um tempão, depois perdeu a Sul-Americana. Foi lá para baixo do time, depois se recupera. Termina no G10 de novo. Então, essa relação que ele criou lá... E já ter superado até Rogério Senni, que parecia uma coisa impossível. Sobretudo em tão pouco tempo. Sobretudo sendo logo na sequência. Isso acaba não entrando na análise. Simplesmente a análise é... Por comodismo, ele ficou em Fortaleza. Não, ele ficou lá em Fortaleza. Primeiro, o salário dele... Não é agora o maior do Nordeste. Agora o maior do Nordeste deve ser o Deberton Ribeiro. Sei lá, beirando um milhão. Mas era um dos ou o maior salário do Nordeste. Entre jogadores e treinadores. O cara joga no estádio e Copa do Mundo. Joga num time competitivo. E que com ele é extremamente competitivo. Que briga por... Porque ano passado estava jogando a final internacional. Que paga em dia. Que consegue reforçar. Que consegue comprar um jogador por 15 milhões. Que de repente arruma uma outra peça. Um jogador que é mal utilizado. Como machuca por 12 milhões. Ou seja, não é o Flamengo. Não é... Mas é um time... Mas não é o Fortaleza lá em 2016, 17. É um Fortaleza completamente transformado. É um clube... É um clube completamente ativo no mercado. E isso não acabou de ser constrado. Essa permanência é comodismo. Por que é comodismo? Quando o treinador do Palmeiras recusa uma proposta do exterior. Onde ele fica dizendo que o cara é comodista por ter permanecido no Palmeiras? Porra, o cara poderia ganhar mais dinheiro lá. Poderia competir em outras disputas. O cara ficou no Palmeiras para ser campeão da Libertadores. Para ser bicampeão da Libertadores. Para ser campeão brasileiro. Para ser bicampeão brasileiro. O cara ganha tudo aqui. Aí de repente alguém vai dizer ó, tá cômodo demais. É pra você rapar aqui. Tá cômodo demais. Ele deveria querer ganhar novas coisas. Como assim cômodo demais? O cara tem um salário gigantesco. O cara mora nos maiores clubes do país. Na maior metrópole do país. Salário... Salário... Meu irmão, uma capacidade econômica gigantesca. Não é comodismo. O cara simplesmente está em um emprego bom e estável. E é onde vai rodando o Fortaleza. um emprego bom e estável. O do São Paulo seria, por um momento, seria algo... Um momento da Libertadores ser algo desafiador. Algo bom. Mas pelo que é o São Paulo nos últimos anos, talvez não seria... Ele não teria o que ele tem em Fortaleza. Seria massa, beleza. Seria um desafio. Mas, por exemplo, ele poderia ir na Libertadores uma queda precoce. Vai saber. Uma falta de adaptação. Aquelas... Uma queda precoce. Daqui a pouco já começa a ser questionada. Daqui a... Acabou. Terminou o contrato. Apareceu outro nome. Aí ele pode voltar para o Fortaleza. Pode acontecer. Isso aconteceu com o Rogério Senna, por exemplo. O Rogério Senna saiu e até voltou. Ele saiu do Fortaleza e voltou. Isso poderia acontecer. Mas até, de repente, essa volta de Rogério Senna... Você pode até pensar para o Rogério o anterior aconteceu isso. O anterior aconteceu isso. E foi para o Flamengo. Quer dizer, ele foi para o Flamengo naquela ocasião de Rogério. Foi para o Flamengo. Aí, no segundo momento, foi para o Cruzeiro. Até isso pode ter sido ponderado. O desafio seria bom. Só para... Vou contar, então. Poderia... Isso pode ter sido ponderado. O desafio maior seria... Veja, o primeiro semestre do São Paulo é muito maior do que o primeiro semestre do Fortaleza. Incomparável. Incomparável. O São Paulo está no Campeonato Paulista, que é o principal estado do país, e está na fase de grupos da Libertadores. A Copa do Brasil só começa na terceira fase, não tem esse aperreio. O Fortaleza vai jogar, dessa vez, vai jogar a Copa do Brasil desde a primeira fase. Já tem aquele joguinho chato fora de casa e tal. Tem o Campeonato Cearense, tem a Copa do Nordeste. É isso que o Goiânio vai jogar até abril, até abril, mais quando começa o Campeonato Brasileiro. Então, é inquestionável que até ali, ele no São Paulo seria algo muito maior. Mas talvez... Mas ele não pensou até abril. Ele não deveria pensar até abril. Ele deveria pensar até o contrato dele, que é um contrato muito seguro onde ele está. E não é comodismo. É diferente. é uma estabilidade... Pensa em emprego. Você recebeu uma proposta muito boa, mas de... Muito boa ou boa, você já está num lugar legal, mas de algo que está ali que você não tem tanta confiança se aquilo vai durar, se... As pessoas que trabalham naquele lugar, o lugar pode durar, mas são meio temperamentais, o cara muda em todo momento, já tem algumas pessoas que falaram. Ali... Você pode dizer, meu irmão, ali vai ser um salto na carreira, mas ao mesmo tempo, eu posso estar dando um passo em falso. Ou seja, nesse caso, não é certo ou errado. O treinador foi lá e escolheu. Trata isso como comodismo, eu acho, mais do outro conto ver. É simplesmente assim, aceitou o mercado, o treinador fortaleiro não foi e acontece. O do Ceará não foi, o do próprio Porto Alesa já foi. Você não precisa de todas as vezes. Algumas vezes, tem o não. O não existe. O não existe para tudo da vida. Existe o sim, existe o não. Nesse caso, vai acontecer o não, segue a vida, normal. E aí, você também concorda com o Cássio Zirpoli ou você vai discordar e acha realmente que Voivoda foi, digamos, uma questão de comodismo? Que ele ficou com medo de ir para um mercado, talvez, que para ele poderia ser um pouco mais agressivo? Deixa aqui teu comentário, tá? Lembrando que os créditos deste vídeo é para o pessoal do 45 Minutos. O link vai estar aqui na descrição do vídeo. Se inscreve lá no canal do pessoal, dá essa força. é o Nordeste trabalhando para trazer notícia para os nordestinos. Deixa like nesse vídeo, se inscreve no canal. Tchau, galera! tchau, 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 tchau